Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E pessoal, vamos aí para a segunda gameplay Aqui do canal deste jogo Wonderboy The Dragon's Trap Vamos lá, fiquei preso aqui né Na verdade o último que a gente fez aqui A gente Ficou preso nesse trecho aqui E a gente não conseguiu passar, estávamos em live E a gente não conseguiu passar É, a gente não conseguiu passar E vamos tentar novamente Então vamos lá, esse trechinho aqui que estava difícil pra caramba Vamos ver se a gente consegue passar agora né Será que vamos conseguir passar agora? Se não conseguirmos fazer o que? É, sem motivos pra pânico Como diz o ditado né Chuvinha aqui Aquela chuvinha, aquele domingão gostoso de você Favorável Pra você jogar um game Opa, já estou fazendo cagada né Jogar um game Fui Acontece 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 Continuando Eu acho que dá pra gente ir sem A necessidade de pular lá embaixo Opa Tem que ficar meio ligeiro aqui Um já era O outro também já era Agora Agora aqui tem aquele Aquele momento de calma Senão você não passa de um determinado ponto Nossa Aí é sacanagem A gente pode ir seguindo em frente Eu acho aqui Eu acho que a gente não pode Vamos ver Ah Aqui se a gente sair da tela O inimigo volta Porém a gente ganha moeda de novo né Sempre esqueço desse detalhe Então a gente não pode Sair da tela Se a gente não quer Enfrentar o inimigo Novamente Infelizmente É assim que funciona Uh Que errada agora Que lambança Que eu fiz Um dragão Que cospa Fogo debaixo d'água Uh Errei de novo Não tá dando muito certo Fazer esse Deixa eu ver se tem Acho que pra cá Se eu não me engano Agora acho que eu não tenho nada Ó o peixe Ficou preso ali Esse peixe aqui Tá parecendo aquele peixe De Donkey Kong Que ilumina pra gente Quando a gente Só que ela é amigo Nesse daqui É inimigo Nossa cara Não deveria ter perdido Essa poção aqui Um baú Ô valeu a pena Vim aqui Peguei mais uma Poção ali Porém Tem que enfrentar novamente Os inimigos Esse dragãozinho É fofinho Ele tem uma carinha de mal Mas ele é fofinho Bom As primeiras vezes Que estou jogando Isso daqui Então eu tô Meio sem saber O que tem que fazer Aqui Pra onde que eu tenho que ir Ah rapaz Pra onde que eu tenho que ir Ele fez uma armadilha Pra mim Eu caí Que nem um patinho E agora Será que eu vou pra cá De vez em quando Essas flores aqui Elas pegam a gente Desprevenido Ó E a parte que eu já passei Às vezes eu passei Sem morrer Deixa eu ver aqui Agora pra onde Que eu tenho que ir Agora eu não sei Se é na primeira Ou na segunda Eu acho que é aqui É Embora eu já tenha Chegado Nesta parte Só que tá difícil Pra caramba Não tá fácil não Deixa eu aproximar Um pouquinho mais O microfone Aqui da minha boca Não é capaz Que vocês não me ouçam Já que aqui Tá chovendo Deve tá Concheado No microfone Bom aqui Ah rapaz Nossa eu tô Ah não Tá beleza Tô quase morrendo Mas pelo menos Agora eu tenho Poção olina Que vai Me revitalizar E agora eu posso Encher aqui também Show de bola Enchi os corações Ali Aqui ele tem uma porta Que está trancada Logicamente Eu ia precisar Ah agora Aqui que é a parte ruim Aqui que é a parte Complicada Esses sapinhos Aqui Bom vermelho Parece que ele só Pula uma vez O verde Pula três Acho que é isso Vamos ver De vez em quando Essa parte É complicadíssima Fácil de morrer Ah agora Aqui é a parte pior Bom ainda bem Que o vermelho Ele só pula Uma vez Então E pelo que eu tô vendo Aqui também Segredo Não se desesperar Vamos lá Vamos lá Muita hora Nessa calma Muita hora Nessa calma Deixa eu ver Ah tá Opa Ah ele encheu todos os corações Valeu a pena Bom eu já cheguei Nessa parte Então não é a primeira vez Mas Acho que eu cheguei Só uma vez Nessa parte Essa parte É difícil Tem que sincronizar Aqui Beleza Essa parte É complicada Olha só De vez em quando O jeito que ele pula Parece que é meio estranho Ah Ah Essa parte O que é Esse bichinho Ele sabe Ser chato Agora aqui Vai chegar um momento Que vai ser ruim De pular Esse bichinho É chato Não chega a ser Tão chato Quanto aquele Da nuvem Mas E vai vir Outro aqui Se eu não estou enganado Bom Pelo menos Agora ele deu um coraçãozinho Deu até de sobra Agora Oi Rapaz Agora Essa daqui É a primeira vez Que eu estou aqui Beleza Agora Como que eu vou Sair daqui Ah tá Entendi o processo Entendi o processo Esse Será que é um chefe Agora Ah Rapaz Ah Ah Sai daí Loco Lembrando que ainda tem poder Aqui Rapaz Se eu tiver que voltar Lá no Lá no começo Eu estou ferrado Só que tem que ficar Pô Não consigo acertar ele Só estou morrendo Só Sai daí, louco, velho Bruxo Bom É, espero que não tenha que voltar lá desde o começo Mas eu acho que vai voltar, hein Eu acho que vai voltar Ah Acho que não, né E agora? Estamos aqui de novo Vamos ver se agora a gente consegue Do que fica meio travado ali Uh, rapaz Sei não se dá pra conseguir Engraçado que parece que tem hora que ele tá piscando e mesmo assim é atingido Não deu Tchau 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 Tchau